Tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, nesse vídeo de hoje eu vim falar sobre venda de água, tá? Qual água que eu vendo, porque eu vejo muitas pessoas falam assim Ah, o lucro da água é excelente. Mas isso varia, tá gente? De lugar pra lugar, porque às vezes... Não falo... Tá tendo um jogo, tá? Desculpa a barulhada. Logo o Corinthians tá jogando. Vai ter um barulhinho aí de fundo, que tem um bar bem aqui de frente. Então, voltando aí, só um pouquinho. Voltando. Tem lugares que a água potável não é de uma boa qualidade, né? Você sente gosto, ruina a água. Você tem aquele certo receio em tá tomando água da torneira, tá? Aí, nesses lugares sim, a venda de água é muito, muito boa. De água que eu falo assim, aqueles garrafões de 10 litros, 5 litros, enfim. Qual a água que você vende aí, Adriana? Eu só vendo água de meio litro e água de 1,5 litro. Por quê? Pra quem não sabe, eu sou de Osasco, São Paulo, tá? Osasco, pra quem não conhece São Paulo, é assim, é do ladinho, sabe? Da capital de São Paulo. É questão de minutos, né? Se você pegar um trem, você já tá em São Paulo, tem ônibus direto, enfim. Tanto que tem a festa de emancipação de Osasco, que ela era como se fosse um bairro de São Paulo e foi emancipada, né? Eu acho que isso se diz. Enfim, só pra explicar pra vocês como a gente tá próximo de São Paulo, tá? Não é interior nem nada. A gente vai conselhar na cabeça aí, porque eu tenho que lavar amanhã. Enfim, aí o que acontece? Tem lugares que eu vejo aí que eu fico impressionada. Eu vejo vídeos de colegas, né, que eu gosto, que eu curto. Compra água a 3 reais, a 2 e pouco, a 4 e pouco. Gente, quem dera que fosse assim. Tipo assim, pra revender, né? Aqui não é assim não, gente. Aí eu vejo a pessoa falar assim, ah, eu revendo a água a 5 reais, 4 reais, 6 reais. Mas, que bom pra vocês, porque aqui a água mais barata, assim, que às vezes você até duvida da procedência, é 10 reais um galão, tá? Eu não fui atrás de saber pesquisar preço pra gente pegar pra revenda, mas é uma que meu estabelecimento não comporta, tá? Pra gente tá colocando os galões. Geralmente aqui a distribuidora de gás já faz esse serviço de entregar água. Então, às vezes, pra competir com o preço é difícil, porque pra pegar água a gente tem que comprar os galões de imediato. Aqui na minha região, procura de água de 5 litros? Não tem. Tem um vizinho aqui que colocou gás e água. Ele parou com a água, porque a água não tem procura. Simplesmente não tem. Ele colocou uma água de marca boa, sabe? Da Cristal, Cristalina. É uma água bem conhecida, só que aqui as pessoas são muito ligadas à marca. Só tem lugar que não. Mas aqui sim. Então, gente, assim, ele parou com a água, sabe? O gás também é caro, mas o gás tem uma saída, porque acabou fora de hora, não sei o que lá. Não vai ligar pro distribuidor, que vai demorar, vai comprar aqui com ele, né? Mesmo ele vendendo um pouquinho mais caro, mas na hora da emergência, né? E ele se cadastrou, teve que abrir firme, enfim, pra pegar o gás. Mas esse não é o nosso caso aqui. Eu vendo, deixa eu pegar aqui. Eu vendo essa água aqui, pra vocês terem uma noção. Essa água da Bonafonte. De 500... Cadê? De 500 ml, não sei se vai dar pra vocês verem aí. A 2 reais, tá? Essa de 500 a 2. E essa daqui, ó. Essa é da Nestlé. É 1,5 litro, eu vendo a 3, tá? Ah, e você ganha quanto, Adriana? Nada Nestlé ali de 1,5 litro, eu ganho 100%, às vezes chega a ganhar até mais, tá? Porque aqui é o preço mesmo, todo mundo vende a 3, né? Quando essas marcas, assim, boas... Boa que eu falo assim, conhecida, né? É 3 reais, eu pago... Geralmente o preço dela é 1,49 e eu vendo a 3. E às vezes eu pego lá na promoção a 1,19, 1,29, mas assim, continua o preço de 3 reais, que é o preço, tá? Até porque gela, né? Mercado grande aqui também é assim, quando tá natural um preço, gelado é outro. Mas é que eu sempre vendo geladinho, eu tenho ela ali natural, porque às vezes acontece. E a outra eu vendo a 2 reais, porque é Bonafonte. Quando é Nestlé ou outra marca mais em conta, eu até consigo vender a 1,50, tá? Ganhando, assim, mais de 50% em cima, porque geralmente igual a da Bonafonte ali, eu paguei 79 centavos, tá? Então, eu vendo ela a 2, eu tô ganhando mais de 100% em cima, tá? Porque é o preço daqui mesmo, padronizado. Enfim, ela foi pra 79, às vezes eu pago 89. Aí, gente, o que que acontece? Eu vendo essas águas porque são o preço padronizado, tá? Aqui, aqui no meu estabelecimento, no estabelecimento do pessoal próximo, todos, tá? Nós somos unânimos em falar. O pessoal aqui só aceita água Bonafonte, Nestlé e Cristal. Mas, principalmente, a Bonafonte, igual eu vendo essa Nestlé aí. Só que, assim, as pessoas compram, mas sempre perguntam. Não tem Bonafonte, eu vendo Bonafonte também, porque a minha acabou. Só que Bonafonte, eu vendo a 3,50, tá? Aqui, as pessoas são mesmo ligadas às marcas, vocês vão entender. Eu não sei se é questão da região, questão do estado, mas eles são ligados à marca, tá? É igual quando vai falar de produto de limpeza, o que ganha aqui em peso é IP. Você coloca outra marca, é muito raro as pessoas que querem, às vezes preferem pagar mais caro e comprar a marca preferida do que comprar outra marca. Aí entra a questão da água. A água Bonafonte, a Nestlé eu não fui ver preço, mas a Bonafonte é muito cara pra pegar pra revenda. Então, você coloca, eu compro pro meu filho, vamos supor, pro meu bebê e pro outro tomar, que eu dou água mineral pra eles, né? Não que a água seja ruim, mas aqui de manhã a água tem um gostinho de cloro e aí eu dou água mineral, porque eu tô podendo dar. Se não puder, eles tomavam da torneira, né? Eu tomo e nunca me fez mal. Aliás, todo mundo aqui toma. E, assim, eu pago, acho que é R$8,00 no galão de 5 litros, tá? E quando é da Cristal ou Nestlé, eu pago R$5,99, R$6,99, dependendo do preço. Então, era isso que eu queria falar pra vocês. Eu não vendo água grande aqui, porque aqui não compensa, não tem uma boa saída, tá? Não procuram. Aqui só procuram água grande quando acaba a água. Antes acabava direto, então quem vendia água grande dessas que eu tô falando, descartável mesmo, é de 5, 6 litros, 5, 10 litros. Colocava um ou outro aí, porque na falta de água aqui antes, aqui na área leve, faltava muito, mas agora nem falta mais água. Então, não procuram. Essas águas eu ainda vendo bem, porque as pessoas estão aqui fora, né? Estão andando, vêm de fora, passear aqui dentro. Quer tomar uma água? Ai, tô indo lá pro ponto de ônibus, que passa aqui na frente. Ah, vou pegar uma água. Aí, pega uma água. Ou tá aqui na frente, conversando no bar aqui, tomando cerveja, alguma coisa nos bairros aqui que não tem água. Às vezes, ah, vou comprar água porque fulano tá com sede e tal, não vai ficar pedindo água, né? E tem aquelas pessoas também que só tomam água mineral, então. Igual eu tenho uma cliente que só compra pra fazer mamadeira do nenê, que é o caso igual o meu, que eu gosto de fazer com... Que eu gosto de dar água mineral porque é bebê e porque o outro é pequeno. Mas assim, água grande aqui não tem saída, tá? Os meus dois vizinhos aqui já colocaram. Eu vi o insucesso deles, então também não coloquei. A gente não consegue preço, igual a distribuidora de gás tem preço. E assim, né, gente? Então a gente vai. Ah, tem outra água que eu vendo aqui. Ó, eu tinha esquecido dessa, ó. Eu coloquei essa daqui agora, também é da Bonafonte, só que essa é com gás, tá? Essa aqui eu não vendia antes, mas eu comecei a vender porque começaram a procurar muito. O pessoal que, né, enche a cara num dia e no outro dia tá de ressaca, que sempre gostam de tomar água com gás ou às vezes tá com problema no estômago. E tem aquelas pessoas também que tomam água de limão com... Com água com gás, né, pra substituir o refrigerante, não sei. Eu particularmente não gosto, mas assim, eu comprei essa daqui pequenininha, ó, de R$330. Ó, R$330. A água realmente dá um bom lucro, né, aqui no meu caso essas pequenas, porque essa aqui também eu tô vendo, ganho 100% em cima, porque eu comprei a R$0,99 e eu vendo ela R$2,00. Os outros vendem ela R$2,50 por ela ter gás e aquela outra por R$2,00 porque ela não tem gás. Mas eu, como eu sabia que eu ia ganhar 100%, eu não vi necessidade. Eu acho tão bonitinha a garrafinha, olha, gente, que gracinha. E eu peguei uma garrafinha dessa vazia só pra colocar água pra mim, porque eu achei ela bonitinha, ó. Então é isso, gente. Eu não vendo água grande por causa disso, tá? Por causa do valor, por causa do transporte, porque aqui não tem procura de água grande. As pessoas aqui, pra você ter noção, nem tem filtro. As pessoas já colocam o estalon direto na parede o filtro, né? Já compram a torneira com o filtro e tomam direto a torneira. Ou colocam aqueles filtros ligados na tomada e tomam direto, né? É claro que tem pessoas que têm esse sucesso grande de vender água mineral, igual a gente vê aí nossa amiga Lauriane Reis, a Valdeli... É Valdeli? É Valdeliíssima, coisa assim, né? Porque às vezes a água do lugar, gente, não é que não seja boa, mas as pessoas, assim, né? Tem uma certa relutância em tomar água da torneira. Aqui as pessoas não têm isso, sabe? Não sei se é porque estão aí em São Paulo, acham que tá tudo bem, às vezes não está, né? Às vezes tá tomando água aí por engano, achando que tá boa e não tá. Mas, infelizmente, não tem procura, a gente não coloca, né? A gente não vai deixar o dinheiro da gente parado numa coisa que não tem procura. É claro que quando acaba a água, até esses de um litro e meio a gente vende tudo, tá? Mas agora tá raro que acaba a água, tá? Mas, enfim, ou quando acaba a energia, né? Que daí, às vezes, a gente ainda tem água fresquinha, o pessoal vem e compra bastante. É que é o caso das velas, quando a gente coloca a vela aqui. A gente sempre é estoque de vela. Porque em São Paulo sempre dá um apagãozinho, né? Aí fica aquela vela lá parada, igual o anteontem, acabou a energia aqui geral. E aí fica aquela vela lá parada e no dia que acaba a energia é aquela derrame de gente atrás de vela E aí você acredita no teu estoque. Mas não dá pra estocar água, né? Água de garrafão ainda enorme num lugar que você não tem espaço, tá bom? Era isso que eu tinha que falar pra vocês hoje. Fiquem com Deus, tá? Beijo de luz. Curtam, compartilhem, se inscrevam. Eu tô meio assumida aí, mas é assim mesmo. Vida que segue, né? Vocês já sabem da situação. Então, beijo de luz. Curtam bastante. Me sigam lá no Instagram. É arroba de tudo um pouquinho, tá? É de tudo escrito junto com demudo. Underline um, underline pouquinho, tá? Já tá arrumado, não é pouquinho e mais. É pouquinho. Então, isso aí. Beijo de luz. Até o próximo vídeo.